Concurso IFAN. Editais anunciados possuem remuneração de até R$ 9.600,00, confira. A Fundação Cefete Minas divulgou os editais do concurso IFAN. A remuneração para os cargos técnico-administrativos varia de R$ 1.945,06 a R$ 4.180,66, enquanto que para professor o valor pode chegar a R$ 9.616,18. Outros benefícios serão concedidos, como auxílio alimentação, R$ 458,00, auxílio creche e pré-escolar, R$ 321,00, incentivo à qualificação e vale-transporte. As inscrições serão realizadas entre os dias 2 e 23 de setembro de 2022, pelo site da Fundação Cefete Minas. A prova objetiva será aplicada na data provável de 6 de novembro de 2022 com duração máxima de 4 horas.